Olá pessoal, bom dia! Eu hoje estou aqui no mercado Smart, um mercado novo que está aqui, então eu estou encantada com essas flores, essas flores aqui, então eu queria mostrar para vocês, gente, olha, cada um mais lindo, tudo quando é tipo de calor, nossa, olha esses antulinhos aqui, gente, que maravilha, olha esse pezinho aqui, eu não sei o nome de todas, tá? Mas muito linda, né? Olha, as violetas, muito show de bola, de todo tipo de cor, olha, esses lírios da paz, que lindo! Olha, gente, esse grisão, como é que fala, olha, de todas as flores, show de bola, né, gente? Olha, cada um mais lindo que o outro, se estiver de roseira, eu amo que é de rosa, gente, meu, minha flor predileta é a rosa, mas eu gosto também das outras, eu acho lindas, de preferência, olha esse grisão, gente, de todas as cores que tem, olha esses pezinho de pimenta, aqui são uns pôs suculentas, filhos, olha esse pezinho de pimenta, olha, olha, olha os perigosos, que lindo, olha esses aqui, agora, mas eu vou refilmar e mostrar para vocês, que eu achei linda, lindas, 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 olha, olha as vergonhas não tenho sorte com um flor aqui, olha acho linda, gente muito linda porque é linda, tem até uma muda dela, branca mas estou tentando lá ver se pega olha as vergonhas coisa mais linda, olha show de bola, gente, olha tem gente aqui passando, falando, mas o mercado, né, é assim mesmo e tem também essas aqui, olha coisa mais linda, olha nossa, colorida, gente, olha colorida, gente olha tem a orquídea, olha vocês conhecem a orquídea, 11 de 1 essas aqui são orquídeas, 11 de 1 essas aqui também, olha essas aqui são tingidas, né essas orquídeas aqui, ó azul tá vendo então, gente era só isso que eu queria mostrar pra vocês achei interessante e lindas quem não é meu amiguinho, se inscreva no meu canal e gratidão a todos que foram ver, assistir esse vídeo meu não é meu amiguinho, se inscreva no canal e aí não é meu amiguinho, se inscreva no canal é o seu canal, se inscreva no canal ativar